O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar as ameaças feitas pelo advogado Matheus Sattler Garcia. O advogado divulgou na internet um vídeo em que incentivava um golpe militar e ainda ameaça de morte à presidenta da República, Dilma Rousseff. Assim que a investigação policial for concluída, medidas legais serão aplicadas ao caso.